É uma quebra de energia aqui. Seria se a gente pagasse a luz. Ele teve a segunda chance. O tio Olavinho morreu? Amanhã faremos a cremação e logo depois a leitura do testamento. Testamento? Mas vamos não estar falindo? Ainda restou alguma coisinha. Coisinha de quanto? Uns cem milhões de reais. Pra jogar tudo fora outra vez. Hello's para todos. Opa, tudo bem? Sparrow um pouquinho. Sparrow que eu vou jogar também. Eu quero mais! Até que a sorte nos separe dois. Dia 31, na faixa das 10 da noite, no Megapix.